Eu postei ontem, se você voltar, na última postagem, um caso clínico de um paciente felino que está com dispneia inspiratória, né? E a gente achou aquela má senhora faringe. É legal a gente discutir um pouquinho esse caso com vocês, porque muitos veterinários passam por alguns casos como esse e às vezes passam despercebidos e não sabem o que é. Bom, a gente tem que saber a diferença da dispneia inspiratória e expiratória. Um fator muito interessante é que é um paciente idoso com dispneia inspiratória sem ser constante. Ou seja, não é todo momento em que o paciente fica com essa dispneia expiratória. É em momentos focais, principalmente em momentos de esforço. Por exemplo, a doutora relatava que quando aquele paciente ia subir na cama, por exemplo, fazer qualquer tipo de expor, de esforço, começava a ter alguns sinais como se fosse, tivesse cheio de catarro. Ela até fez o som para mim, ó. Parecendo um bulldog, né? E é muito importante que tanto filhotes desenvolvem muitos pólipos em região de orofaringe, quanto animais desenvolvem neoplasias, tá bom? Pode ser pólipo também. Animais idosos podem desenvolver pólipos também. Mas quando a gente é idoso, a gente pensa mais em processos neoplásicos. Então, levando isso em consideração, a cavidade oral destes pacientes tem que ser avaliado. Porque quando a gente pensa em dispneia inspiratória ou turbulamento de som, quando a gente vê esse tipo de... Esse tipo de som, a gente tem que pensar não só em obstrução de via aérea superior quando a gente fala de narina, a gente também tem que pensar em alguma coisa de orofaringe, certo? Como o próprio bulldog, a gente comentou que tem um prolongamento de palato, certo? Qual é palato? Palato? Não sei a pronúncia correta aqui na hora. Então, o que a gente fez? Raio-X de crânio, principalmente avaliando essa região. E como o raio-X mostrou, se você voltar à postagem de ontem, aquela estrutura em região de palato mole, tá? E aí, o que a gente tem que fazer? Uma situação que começa a avaliar a cavidade oral do paciente. Foi, a gente fez um propofol rapidinho. Lógico, pessoal, vai fazer propofol. Propofol, tenha sempre em mão um tubo, pode dar apneia. Se você não souber mexer, entubar, você, pelo amor de Deus, nem encosta no propofol. Tá bom? Mas foi um cheirinho de propofol só pra gente poder abrir a boca do paciente e avaliar a cavidade oral dele. E aí, a gente encontrou a massa na região do palato, como mostra na foto. E aí, uma coisa que é interessante é que esse paciente é febre positivo e tem 17 anos. Ou, Luiz, 17 anos com felve, sim, durante a vida desse tutor, ele foi resgatando gatos, teve gatos novos na casa e teve gatos felve no meio desse tempo. E acabou contaminando esse gato idoso já. Então, provavelmente, provavelmente, se trata de um linfoma. Não tem como a gente ter certeza que ainda não saiu o resultado do estopatológico. Mas vai ser. Eu acredito que vai ser. Então, é interessante, nessas situações, pessoal, principalmente, esses pacientes que tem esses gatos que apresentam esses sons parecidos com bulldog, pug, respirando, sempre lembre de olhar a cavidade oral desse paciente. Sempre olhe a região de orofaringe. Ok? E volta um pouquinho pra vocês verem a foto. É um caso muito legal. Logo, logo, eu mostro o desfecho pra vocês, tá? Mostro o que que se deu, o que que deu o resultado do estopatológico e quais são os seus procedimentos que a gente vai fazer aqui pra frente. O principal objetivo daqui hoje era falar sobre esse sinal clínico, porque é muito comum. Aí o animal fica, um gato fica apresentando esse sinal, às vezes passa o corticóide, às vezes passa antibiótico. Aí tem aquela questão, se passar a corticóide com o linfoma, vai melhorar, depois vai voltar. Se for, por exemplo, um carcinoma, não vai ter sinal que não vai ter melhora clínica nenhuma daquele paciente. Então, lembre-se, sempre avalia, faz um pouquinho de propofol, vai lá e olha a cavidade oral daquele paciente. Olha lá no fundo da boca dele e vê se você não acha nenhuma massa, nenhum pólico, etc. Ok?